Hoje é sexta-feira, dia de Tô de Folga. A repórter Ana Zimmermann saiu de Curitiba, no Paraná, e foi pra Palmas, no Tocantins, que hoje tá completando 27 aninhos. Parabéns a Palmas, né? Palmas é a capital mais nova do país e respira esporte, muita aventura, e tem um pôr do sol maravilhoso. Quer ver só? Hoje é cinco horas de viagem, cheguei na capital do Tocantins, e já não preciso mais disso, porque Palmas é a chamada de capital nacional do calor. Saímos do aeroporto e seguimos por uma grande avenida, com muitas rotatórias. São sinais de que Palmas é uma cidade projetada, fundada há 27 anos, para ser a capital do estado do Tocantins. Esse é um dos marcos da cidade, o chamado Centro Geodésico, que indica que aqui é o ponto central do território brasileiro. Isso significa que a gente tá bem no coração do Brasil, e no meio da Praça dos Giraçóis, que é a maior da América Latina, e a segunda maior do mundo. Palmas tem um grande lago que foi represado, e aqui começa o nosso roteiro, Pescaria de Tucunarés. Uma das poucas capitais que tem um lago na porta de casa. Você desembarca no aeroporto, meia hora depois você já pode estar pescando. O guia Raimundo me ensina um arremesso. Com ele assim, tirado assim. Logo pega o jeito. Eles viram um cadume de tucunaré ali assim, então a gente vai tentar jogar lá, uma vez consegue alguma coisa. Esse é um tucunaré filhote, a gente vai soltar, porque a pesca aqui é esportiva, a gente pega só pelo prazer de pegar e vai de volta. Ao invés de chegar com o peixe pra mostrar pras pessoas, pros amigos, geralmente o pessoal vai, leva foto, posta o vídeo. A selfie com o peixe. O lago tem 172 quilômetros, passa por sete municípios. Tem várias praias para se refrescar ou praticar esportes, como o stand-up paddle. Cada um vem pra fazer o seu momento, mas é um espaço muito bom pra você poder curtir a natureza, desligar um pouco dos problemas do dia a dia. Rafael dá as orientações e eu sigo remando. O lago é calmo e no pôr do sol a vista é linda. Chega a noite e as feiras populares mostram que Palmas é uma capital com jeito de interior. E aqui eu descubro novos sabores. Essa frutinha é a mangaba, que tem um gosto azedinho, mas suave e muito bom. E o que faz bastante sucesso é a paçoca de carne. Farinha com carne seca moída no pilão. Palmas tem 250 mil habitantes e alguns distritos longe do centro. Percorremos 35 quilômetros até o distrito de Itacoaruçu, destino de quem busca aventura. Aqui fica a maior tirolesa da região norte do país. Tudo feito com cuidado, segurança. E eu também aceito encarar essa descida. A emoção vai aumentando. Pronto. E lá vou eu. Vamos. A vista é linda. Passamos a 200 metros do chão, que são 1.300 metros de descida numa velocidade que chega a 70 quilômetros por hora. Que delícia! Nossa, gente, boa! Uma delícia, lindo, lindo! Muito legal! O distrito de Itacoaruçu é pequeno e acolhedor. Tem pousadas para quem quer sossego na região serrana do Tocantins. E aqui se come muito peixe. Nosso almoço foi na sombra das árvores. Hum, bom mesmo! Itacoaruçu tem 80 cachoeiras catalogadas. Elas ficam em propriedades particulares, como essa. Mas são abertas para os turistas passar o dia, fazer piquenique, claro, se refrescar. Depois de aproveitar o recanto do Vem Quem Quer, vamos até a maior cachoeira de Itacoaruçu. A trilha tem descidas, escadas e pequenas pontes. É preciso levar água, comida na mochila, porque não há quiosques lá embaixo. E quando chegamos, a surpresa de uma queda de 70 metros de altura. Opa, vale a pena. Muito bonito aqui. Água muito geladinha, mas vale a pena. Paisagem, lugar, show de bola. Depois de um dia inteiro de aventuras e dessa última trilha de um quilômetro e meio, agora eu estou de folga mesmo. O banho gelado recupera energia. E a natureza do coração do Brasil vai ficar para sempre na lembrança. Lá na nossa página na internet tem os bastidores dessa viagem da Ana. Obrigada. Obrigada.